Uma nota da coluna painel na folha de hoje, ou numa nota, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas Advogados que apoiam Lula, chama o presidenciável Ciro Gomes de quinta coluna. Segundo ele, Ciro ajuda Bolsonaro com suas acusações a Lula. O motivo da declaração do advogado foi uma entrevista de Ciro ontem ao programa Pânico, em que ele diz que um filho do Lula é ladrão. No meu sentir, acusação como esta fere muito mais ao Lula do que ser chamado ele próprio de corrupto ou até mesmo de ladrão pelo Ciro. O Lula, como muitos outros pais, pode não ser responsável por erro dos filhos, sobretudo se são maiores de idade e responsáveis pelas suas ações. Obrigado.